Fala pessoal, eu sou o Juliano Massilli e essa é a Alma da Copa Hoje eu vou trazer você para uma experiência diferente A gente vai dar um rolê de Shinkansen 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 é o trem bala aqui no Japão E claro, uma tremenda experiência Estou aqui dentro Mas antes de conhecer o Shinkansen Vamos ver juntos como foi Para eu chegar até aqui Como eu consegui acordar super cedo E não dava para filmar tudo Senão eu ia perder todos os meus treinos Todos os meus horários Eu fui tirando umas fotos para poder depois contar a história Para você Saí cedão, seis e meia Do hotel E fui empurrando o malo até a estação De trem local Porque eu precisava ir até o aeroporto Trocar meu passe Tem um passe aqui Esse carinha aqui É o passe de trem Aqui o transporte é super caro Mas com esse passe tem que comprar no Brasil Não pode comprar aqui Que é só para turista Com esse passe fica mais barato Então fui lá trocar para poder pegar pela primeira vez O Shinkansen Como a gente viu E a vantagem é ter tudo sempre super no horário Eu adoro essa pontualidade Então o trem chega no horário certo Que está programado E aí finalmente consegui chegar lá na estação do aeroporto Para trocar o passe E com o passe na mão Pude pegar finalmente o Shinkansen Mas antes tive que pegar um outro trenzinho É um monorail Que ele é aquele monotrilho né Que anda por cima da... Não sei se o metrô mas um pouco diferente E leva até o centro de Tóquio Para poder finalmente ver o Shinkansen chegando Porém é uma emoçãozinha Ver esse trem que a gente vê sempre nos filmes E acho muito curioso aí Bom, agora que a gente já está aqui dentro Olha a velocidade Caraca Vamos dar um rolê Vamos dar uma volta aqui Para vocês verem Parece um avião Um espelhinho, uma pia Aqui são os banheiros Olha a porta A porta para fora E a porta das cabines Ela abre sozinha Wow Bacana né Vamos dar uma volta aqui Para filmar ninguém Para não atrapalhar as pessoas Mas óbvio vocês só Darem uma olhada como que é O pessoal vai trabalhando Vai dormindo Vai comendo alguma coisinha Vamos até o próximo vagão E aí tem uns vagões que eu acho que são reservados Mas basicamente a experiência é essa Mas basicamente a experiência é essa Parece que você está dentro de um avião Parece que você está dentro de um avião É incrível Eu estou adorando essa experiência aqui E a gente junto Na hora de descer tem que ficar todo mundo prontinho aqui O trem chega na estação Desce entre as pessoas Já sabe que tem horário É super pontual As coisas acontecem Minhas malas já estão aqui A gente já vai descer Fala tchau por Tincanzei Tchau Tincanzei A gente ainda vai andar muito aqui Tincanzei Agora eu cheguei em Nagoya Foi uma hora Duas horas Vai pra arredondar de viagem Lá de Tóquio até Nagoya Vou ficar aqui nessa região um tempinho Jogo em Toyota hoje Ou seja A gente está tendo experiência junto aqui Do Tincanzei E numa nova região agora Valeu pessoal Obrigado a todo mundo pelos comentários A gente está junto Porque essa é a alma da copa E a gente está junto Valeu Valeu